Salve torcedor palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fique agora com as últimas notícias do Palmeiras. Antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. O Palmeiras está bem próximo de concretizar a compra de José Manuel Lopes junto ao Lanús, por cerca de 10 milhões de dólares, 48 milhões de reais. No entanto, o torcedor deve aguardar alguns dias até o anúncio oficial por parte do clube. A tendência era que logo no início da semana o negócio fosse sacramentado, mas o martelo deve ser batido mesmo alguns dias depois do que tinha sido previsto. As chances de transferência, Melar, são mínimas, mas os personagens próximos das tratativas preferem manter a cautela. Não é à toa que Abel Ferreira desconversou sobre o assunto em sua entrevista à coletiva. Como Lopes ainda não é jogador do Verdão, não há motivos para falar de uma possibilidade. O centro-avante, por sua vez, nem foi relacionado para o jogo do Lanús contra o Rosário Central, pelo Campeonato Argentino, nesta segunda-feira. Ele deve fazer exames médicos para o Alviverde nos próximos dias e provavelmente não jogará mais pelo Granate, a fim de evitar qualquer tipo de lesão antes de se apresentar ao Palmeiras, que somente poderá utilizá-lo a partir de 18 de julho. Apesar disso, o Verdão quer garantir logo a contratação de Lopes, para evitar qualquer tipo de assédio da concorrência. O clube sabe que o River Plate gostaria de contar com o jogador e que alguns times europeus já buscaram informações sobre o centro-avante. No entanto, as conversas tiveram de ser adiada por conta de uma viagem do presidente do Lanús, Luís Chebel. Assim que retornar, os dirigentes irão finalizar os detalhes e sacramentar a negociação e Lopes será jogador do Palmeiras, a não ser que uma grande reviravolta aconteça nesses próximos dias durante as tratativas. Dessa forma, é bastante improvável que o Verdão anuncie a contratação de José Manuel Lopes já nesta segunda-feira, ou até mesmo na terça. A oficialização, se acontecer, deverá ser feita mais para o fim da semana, após o duelo com o Botafogo, pelo Brasileirão. O jovem de 21 anos assinará contrato de 5 anos com o Palmeiras, que também já garantiu a chegada de Miguel Merentiel, ex-defensa e justiça da Argentina. Ambos serão opções para Bel Ferreira a partir de 18 de julho, quando reabre a janela de transferências para o Brasil. Até lá, eles já estarão treinando com o elenco, como o atacante uruguaio tem feito nos últimos dias, se adaptando ao novo clube. E aí torcedor Alviverde, o que vocês acham da contratação de Lopes? Deixe sua opinião nos comentários. Agora deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um abraço a todos!